Não contratar médico, é isso que os médicos querem, contratar o governo federal, fazer a carreira federal, e até eu acho que uns 5 mil, o pessoal quer estabilidade, até com salário de 5, 6, 7 mil, lá fora, lá nos municípios, pagam, oferecem 10, 12, 15 mil, mas só pagam 3 meses, depois vão embora. E a gente sabe que tem, no governo, eu me lembro que ele me disse que tinha mil cidades no Brasil que não tinha médico, não sei se já diminuiu. Então, se existe essa possibilidade do governo estudar de fazer a carreira médico, de contratar, eu sei que é mais emprego e tal. E outra coisa que o Roberto Brito falou aqui, que é muito importante, eu acho que a presidenta da República tem que fazer isso logo, uma medida provisória. Todos os programas sociais que foram criados depois da lei de responsabilidade fiscal, está impactando na mão de obra dos 54% dos municípios do Brasil. Isso quer dizer o quê? Que todos eles vão ficar inadimplentes, ficha suja e vão ficar numa situação muito difícil. É retirar, depois que foram criados da lei de responsabilidade fiscal, esses programas para não impactar o percentual que a lei exige. Eu acho que é uma medida provisória dela, porque não tem custo nenhum financeiro para o país, não? Não, não. Não, não.